Salve, salve, torcedor colorado, chegamos com as notícias do Inter desta sexta-feira, o Inter que vai para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, pega o Corinthians e a tendência é a repetição do time que jogou contra o Cuiabá e venceu o Dourado por 2 a 0. O Roche Bustos, Igor Gomes, que será o titular na vaga do Vitão até o final do Campeonato Mercado e René Dione, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia, o Inter jogando então contra o Corinthians com esta formação. E depois, fechando no Beira Rio, a sua participação no Brasileirão 2023 contra o Botafogo e aí já projetando a temporada que vem. Falando nisso, contratações à vista, possibilidades, nomes aventados, é claro que agora será um momento muito improvável de negócio fechado, mas há algumas possibilidades e é importante a gente ir mapeando elas. Uma é o bom zagueiro argentino, o Alexander Barbosa, que joga no Libertado Paraguai, vai ficar sem vínculo agora, foi oferecido ao Inter. É um jogador relativamente jovem, que tem uma boa estatura, um jogador que faz parte de uma das defesas mais sólidas dos campeonatos de América da última temporada e também em termos de Libertadores. Ele interessa também a outros times do Brasil, o Atlético Mineiro sondou o jogador, o Atlético do Paraná também teria algum tipo de interesse, mas o Inter está na parada. Bom nome. Outro grande nome é o Gustavo Scarpa, a gente já sabe disso e esse seria consenso entre os dois candidatos e o Inter pode avançar pelo jogador. O Atlético Mineiro já tirou o cavalinho da chuva dessa contratação. O Inter está oferecendo aí ao detentor do passe do Gustavo Scarpa os valores, a monte talvez aí com aporte dos mecenas, das duas chapas possíveis, já tentando viabilizar alguma coisa independente de quem seja o presidente na temporada que vem. E o terceiro nome que surgiu e esse parece um pouco mais sólido é o do Bruno Rodrigues, um atacante que fez um bom campeonato pelo Cruzeiro, até perdeu o pênalti na última rodada, mas vem fazendo um grande campeonato pelo Cruzeiro. Ele pertence a Tombense e a Tombense quer 14 milhões, esse seria o valor que Inter e Tombense teriam mais ou menos pré-encaminhado. Então é maior a chance desse jogador desembarcar em Porto Alegre, ele viria tanto para jogar no lugar do Ener Valência quanto o Ener não puder, quanto quem sabe para fazer uma dupla com o Ener Valência caindo pelo lado, que é uma das grandes chances que a gente pode ter na temporada que vem, uma vez que ele desempenhou muito bem esse papel nesta circunstância jogando lá no futebol turco. Com isso e muito mais a gente conta para você aqui no Intians, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, vem com a gente e vai malandra!